Bem, vamos acompanhar um pouquinho o muro das Lamentações, não, o muro aqui que estão fazendo, ó, pra dividir esse terreno da prefeitura aqui. Vejam com seus próprios olhos. Aí, ó, as colunas prontas. Daqui a pouco só tá tudo cheio de propaganda aqui, né? Bota a propaganda da TG aí também. Olha isso, gente. Vamos ver aqui agora, ó. Olha só. Estamos vendo aí de pertinho? Que legal, ó. Agora, vem aqui pra entrada de Duque de Caxias. Uma nova arborização, uma nova paisagem está sendo feita aqui na entrada de Duque de Caxias pela linha vermelha. Isso. Deixa eu mostrar ali, ó. Olha só isso, gente. Isso, garoto. Esse piloto, piloto, hein? Ah, moleque! Vamos juntos. Bem-vindo à cidade de bilhões de Duque de Caxias. Um beijo, gente. Não esquecem. Curta, se inscreva e compartilha. Um beijo com as regras. Leque de Caxias. Um beijo com a morte. Obrigado.